Bom, como o doutor Feltrinha não chegou ainda, então eu recomeço pelos embargos do conselheiro Cláudio Barros. Quais são os números? Ah, tá. Eu só queria anunciar que tem uns embargos extra-pauta também. Para ser apreciado hoje, porque é minha última sessão, posso dizer o número? Ah, ok. Que é do RIEP 129 de 2011. Tá, então nós poderíamos... Ele não está na pauta, né? Não, extra-pauta. Os embargos são 65. 65? Tá, então eu chamo os embargos de número 65 da pauta, que são de relatoria do conselheiro Cláudio Barros. O pedido de preferência, não é? E registro a presença da Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, doutora Aela Vieco. Então, o senhor está habilitado a... Estou, estou pronto para... Então, pode passar. Se os conselheiros permitirem também, eu estou... Leria a sua ementa, que atende à pretensão, que era apenas para efeitos de esclarecimento de detalhes com relação à decisão. Não há efeitos infringentes, evidente. Então, embargos de declaração, alegação de omissão de contradição da decisão do Conselho Nacional. Ausência de contradição, necessidade de esclarecimento, recomendação, provimento em parte dos embargos. Embargos e declaração não são a via correta para rediscutir o mérito. Não ocorreu contradição na decisão impugnada. Merece esclarecimento, parte do julgamento. Recomendação. Procedimento de controle administrativo, não é a via para discutir caso em tésimas, para efetuar ou efetir o controle dos atos de administração. Ausência de prejuízo, adequação da administração às decisões do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional do Ministério Público, recomendação, embargos conhecidos e providos em parte. Esta é a emenda, senhora presidente. Senhora presidente? Sim. Esse é um caso de promoção no Ministério do Sergipe? Isso. E não tem caso concreto? Não houve pretenimento de pessoas em função do critério utilizado? Não houve. No refazimento, estou recomendando, que concentrem daí no quinto sucessivo. Então, aconteceu o seguinte. Eu conferi a liminar, em razão da situação. Então, se pediu, foi determinado que se refizesse o quinto, por não haver ninguém no primeiro quinto conselhão. E alguns conselheiros começaram a colocar os seus votos lá, nos últimos da fila, para não dar votos para os primeiros. Então, a recomendação agora é para que se concentrem os votos na quinta parte dos mais antigos, no refazimento da lista de antiguidade. Mas, sem formar a lista tripla, se levando em consideração os três mais antigos? Não, não, não. Pode votar em qualquer um, mas concentrando o voto naqueles que estão na quinta parte. Sra. Presidente, eu acho que, até para não gerar a maior discussão aqui, eu tive um voto visto, num caso semelhante a esse, que foi do Ministério Público de São Paulo, eu que diria vista. Tu queres que eu leia o voto? Eu posso ler o voto, você não tem valor nenhum. Não, mas é que daí eu acho que eu vou ter que examinar a lista de antiguidade, que nem eu fiz naquele outro voto. Não há prejuízo nenhum. Inclusive, os próprios recorrentes sequer concorreram. Eles só querem que se mantenha em tese, que se renove dos habilitados, da lista de habilitados, não tendo ninguém na primeira e quinta parte, que se renove a lista. Eles não concorreram sequer às emoções. Sim, mas a V. Exª está admitindo a possibilidade de mais do que três pessoas concorrerem à possibilidade de promoção sem observar o quinto sucessivo, que na verdade... Não, eu estou dizendo para concentrar no quinto sucessivo, exatamente nas decisões nossas, e destaco a decisão de V. Exª e a decisão do conselheiro Dilso Gurgel. As últimas decisões sobre essa matéria. Eu pediria vista. Não tem problema. Eu vou examinar, se for, por causa, até tento trazer hoje mesmo, durante a sessão, se der tempo, eu falo hoje. Os demais aguardam? O andamento da sessão, eu dou uma olhadinha. Os demais aguardam? Bom, então, após o voto do conselheiro Cláudio Barros, que proviu os embargos, não é? Estou provendo em parte os embargos. Está provendo em parte? Isso. Que proviu em parte os embargos. Pediu vista a conselheira Thais Ferraz. Estou provendo em parte os embargos. Estou provendo em parte os embargos.